Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E olha, 2020 foi um ano marcado pelo valor da rouba, batendo recordes. No mercado internacional, a Ásia alavancou os embarques da carne bovina brasileira. E agora em 2021, que começa com a oferta apertada de animais e insumos em altos. Para falar sobre as perspectivas do setor neste ano, eu converso agora com o Guilherme Malafaia, especialista em cadeias produtivas e coordenador do Centro de Inteligência da Carne, o CICARNE. Olá, Guilherme, feliz ano novo, seja bem-vindo ao Tater Sal. Olá, Pedro, boa tarde, boa tarde aí aos telespectadores do Tater Sal. É um feliz ano novo para vocês aí e é um prazer poder estar aqui no canal discutindo aí os rumos da pecuária de corte brasileira. Guilherme, o prazer é todo nosso e vamos já fazer aí um balanço. 2020 foi um ano marcado aí pelo preço da rouba, batendo esses valores, né, recordes, como eu disse no começo. A 300 reais já chegou em algumas praças. 2020 trouxe uma boa rentabilidade de uma forma geral ao pecuarista? A primeira de tudo a gente tem que entender assim, não é porque vira o ano muda completamente a realidade de um determinado setor, né, Pedro e ouvintes. A pecuária é um ciclo, é um ciclo contínuo de processos e que não é porque a gente vira o ano que muda toda a realidade. Continuamos ainda no ciclo de oferta restrita de animais, de alta de preços de reposição, de alta de preços de insumos e isso é uma tendência aí que vai se perdurar aí durante o ano de 2021. Mesmo em função, assim, de termos tido um preço elevado de arroba no ano de 2020, aí batendo na casa dos 300 reais, se nós formos pegar a média, né, do preço da rouba no ano passado, ela girou em torno de 220 reais. Então, assim, foram margens muito apertadas que nós tivemos no ano passado. Muito em função aí do alto preço da reposição, tivemos praças aí como o Mato Grosso, que teve até 60% de alta no valor aí da reposição de bezerros, né. E o custo com nutrição, o custo com nutrição também, ele foi responsável aí, é forte pelo aumento do custo de produção e gerando essas margens apertadas. Alguns, alguns, isso, a rentabilidade, ela vai muito em consequência aí do perfil de cada pecuarista. É difícil a gente dizer, olha, teve uma rentabilidade legal pro setor. Isso é muita característica de como você gerencia o seu sistema de produção, né. Quem deixou pra fazer a reposição o ano passado, com certeza, teve um forte peso, né, nos seus custos de produção. Exatamente. Agora, falando de perspectiva, o mercado asiático foi o principal destino da carne brasileira. Agora, em 2021, temos oferta para atender essa demanda que segue crescente? Sem dúvida nenhuma. As exportações em 2020, elas andaram muito bem. Nós tivemos um aumento global aí na ordem de 12% nas nossas exportações. E o mercado chinês, ele foi o nosso principal comprador, né, Pedro. Eu acredito, sim, que nós teremos aí, mesmo com a baixa oferta de animais, que nós ainda vamos ter aí em 2021 e talvez até em 2022, temos tranquilamente condições de atender aí o mercado exportador. Acho que nada que vai interferir nas nossas exportações, né. Então, esses dois ingredientes aí, que chama atenção, que é o aumento das exportações, que deve crescer aí em torno de mais uns 5% nesse ano de 2021. Aliado ainda, a baixa oferta dos animais e o preço alto da reposição, vão ser dois fatores ainda que vão apertar essa demanda, apertar as margens aí para esse ano. E cabe salientar aí que nós tivemos aí uma desvalorização em torno de 38% do real em relação ao dólar, né. E isso deixa a nossa carne mais competitiva. dentro do mercado internacional. Exatamente. Além desse atrativo, né, dentro desse assunto que nós estamos falando sobre o mercado, existem novos acordos a serem feitos, né. E o pecuarista está preparado para essa nova fase de novos acordos, novos mercados, porque é importante, né, a gente diversificar novos mercados. O Brasil tem adotado cada vez mais essa prática de novos mercados, de novas nações, de fazer novos acordos. Como é que você enxerga isso dentro da precuária? Os precuaristas estão preparados para assumir essa nova demanda? Perfeito, Pedro. Nós evoluímos substancialmente a nossa produtividade e a nossa qualidade nas últimas décadas, né. Muito em função daí da adoção de tecnologias pelos quadrados. Então, a gente ainda tem margens consideráveis para crescer nesses dois aspectos, tanto em termos de produtividade, tanto em termos de qualidade, crescermos de uma forma sustentável, né. A gente acredita aí que esse aumento de renda e mudança dos hábitos de consumo no período pós-pandemia vão fazer com que haja um crescimento muito grande ainda no setor de proteína animal, né. Entretanto, a gente tem que pensar o seguinte, né, que hoje nós temos dois grandes compradores. Isso gera uma dependência muito perigosa, né, que são China e Hong Kong, né. Caso ocorra algum problema de ordem sanitária, algum problema de ordem econômica, algum problema de ordem política, isso pode impactar diretamente nas nossas exportações de carne bovina. Então, a busca pela diversificação de mercados, ela é extremamente recomendável para o nosso setor. Não podemos depois ficar reféns, né, entre aspas aí, de poucos mercados. Precisamos diversificar o nosso pool de compradores. Exatamente, né, esse risco da centralização de mercado em um passado recente, nós já tivemos aí uma experiência no setor de suínos, né. Então, é importante cada vez mais diversificar essa situação. A gente falou muito sobre mercado externo, vamos agora falar um pouco do interno. Como ficam as perspectivas para o consumo aqui dentro, aqui no Brasil? A alta do desemprego e o fim do auxílio emergencial refletem de que maneira nesse consumo agora no início do ano, nesse primeiro semestre aí que nós estamos caminhando? Certo. Bom, sem dúvida nenhuma, o fim do auxílio emergencial vai impactar fortemente aí na nossa demanda, né. O que nós esperamos, né? Nós esperamos que uma recuperação da economia, no momento que passasse a crise sanitária toda, a geração de emprego, a geração de renda, a carne bovina, ela é extremamente elástica, a variação na renda, a variação no preço, né, e que isso possa contrabalançar essa situação. Há de considerar que nós temos o mercado interno brasileiro, né, é o nosso maior mercado aqui, fica em torno de 75%, 80% de tudo aquilo que a gente produz. E ele é o grande formador de preço do mercado, né, por esse volume que a gente trabalha. Então, acho que temos que estar antenado a isso e também, né, toda essa crise econômica faz com que os consumidores vão em busca de proteínas mais baratas, né, e aí entra ovos, aí entra carne de frango, entra carne suína, né, que são proteínas concorrentes à carne bovina. Exatamente, né. Guilherme, passamos um ciclo de oferta apertada, como você disse, de bezerros, né, com retenção de fêmeas e alta nos custos dos insumos, as margens continuam apertadas em 2021, como é que você acompanha esse cenário agora, esse ano? Você deu uma pincelada no início, mas vamos aí destrinchar um pouco mais sobre essa situação. Sim, é como eu falei, né, Pedro, assim, não é porque muda o ano, porque zera tudo e começa de novo. Não, o ciclo, ele começa, ele segue o seu curso natural, as margens devem continuar apertadas, vão faltar vacas para abate, principalmente para abastecimento de mercado interno, as indústrias vão buscar bois, esses bois, eles vão estar em alta no mercado externo com a rouba valorizada, né, seguiremos aí com um aumento do preço dos insumos, dos animais de reposição e também de uma menor disponibilidade de animais. Isso ainda deve perdurar aí pelo ano de 2021 até a metade de 2022, quando começaremos então a ter, né, esses bezerros produzidos agora, dado a retenção de fêmeas, no mercado pronto para o calabante. Então, pelo que vocês analisam no mercado, só em 2022 que esse ciclo pode aí voltar ao normal, né, essa situação. É, começar a reverter, né, Pedro? Hoje nós estamos num ciclo de alta de preço de bezerros, né, então, geralmente esse ciclo vai ter uma duração de cinco anos. É, o equilíbrio vai voltar então ainda só em 2022, desse setor de reposição. Agora, falando sobre a intenção do pecuarista em investir confinamento e semi-confinamento, como é que vocês avaliam as principais praças aí? O produtor está pensando mais nessa situação agora ou não devido à alta dos custos? Como é que vocês avaliam? Sim, principalmente em função da alta do preço do milho, né, já falamos aí da alta do preço dos animais de reposição, mas o preço do milho vai ter um impacto muito grande ainda nos custos de produção no ano de 2021, né? Estima-se aí que a China vai entrar comprando aí em torno de 20 milhões de toneladas adicionais de milho e isso vai fazer com que haja um aumento no preço desse insumo e impactando diretamente aí quem faz o confinamento, né? Muitos deixando de fazer o confinamento e muitos optando por atrasar a entrada no coxo aí desses animais. Então tem que estar uma tensão muito grande aí nesses aspectos dos custos de produção. Entendi. Guilherme, quais estratégias os pecuaristas precisam adotar agora para diminuir os impactos do mercado nessa questão dos custos? O que vocês dão de dicas, né, de orientações a esses produtores? Sim, a gente nota aí que muitos produtores, pecuaristas interessados em aumentar a sua tecnificação, buscando intensificar os seus sistemas, encurtar os seus ciclos, girar mais rápido o seu fluxo de caixa, buscar entender qual é o padrão de carcaça desejado pelo mercado e a partir daí atender de forma contínua esses mercados, né? Então, assim, o Brasil tem um grande espaço para avançar tanto em termos de qualidade no mercado externo, tanto no mercado interno, né? O produtor precisa trabalhar os seus custos de produção e entender como é que se dá essa relação com a formação do preço na sua região, entender o comportamento do ciclo pecuário e a partir daí estabelecer estratégias de curto, de médio e de longo prazo, utilizar as ferramentas de gestão de risco e minimizar aí os impactos da volatilidade do preço da rouba. Enfim, saber explorar as oportunidades aí que o mercado está apresentando. Agora, sobre essas novidades do mercado, tem muita questão da exigência. Exigências sanitárias, acordos, como é que o pecuarista está se preparado nesse sentido? É o momento agora de realmente olhar para esse mercado externo e investir nessa questão de qualidade e atender essas exigências que tem em outros países, em outras nações? Sem dúvida. Eu acho que o Brasil já tem um padrão sanitário invejável comparado com os outros concorrentes. O que nós precisamos ainda é melhorar o nosso desempenho, melhorar os nossos indicadores ou técnicos. Temos espaço para avançar nisso, temos espaço para usar material genético de melhor qualidade. Então, com pequenos ajustes no sistema de produção, nós conseguimos ainda dar um salto quantitativo e qualitativo muito grande dentro da pecuária de corte, sem poder, sem necessitar aumentar áreas de pecuária. Temos a capacidade de, através de tecnologias, intensificar a nossa produção, contribuindo para a redução das emissões, os gases de efeito estufa, contribuindo com o meio ambiente, tendo um produto de melhor qualidade, um produto que seja aceito em todos os lugares do mundo. Mas, logicamente, precisamos ter um trabalho de política internacional, de abertura de novos mercados, que o Brasil já vem fazendo ao longo dessa gestão da nossa ministra da Agricultura. Tá certo. Guilherme, nosso tempo está acabando, na verdade, já acabou. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela entrevista, por esses conhecimentos passados pelo mercado. Agradeço também ao pessoal do CICARNE, agradeço demais a sua disponibilidade. Um bom ano a todos e que seja produtivo para todos nós. Igualmente, Pedro, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês e um bom ano para todos nós. Um abraço. Um abraço para vocês aí, uma excelente tarde. Bom, pessoal, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, meio-dia e 45. Ótima e produtiva tarde a todos. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho